Entrevista com o atacante Walter, autor de um gol na última partida, ele que já tem três gols com a camisa do Botafogo. Walter, com a derrota do Criciúma para o Paraná, a distância entre o Botafogo e o time de Santa Catarina ficou em seis pontos, faltando três rodadas. Vocês fizeram as contas e pelo futebol apresentado nos últimos jogos, ainda acredita que dá para a classificação? Cara, sem dúvida, como a gente saiu aqui com a derrota, a gente saiu muito triste e na segunda-feira o Ituano ia jogar contra o Figueirense. E sem dúvida, não vou mentir para ninguém, eu sou um cara que é mentiroso, a gente estava torcendo sim para o Figueirense ou um empate, porque a gente sabia que ia ser melhor para a gente, só que o Criciúma também perdeu e a gente tem um confronto direto contra o Criciúma. E sem dúvida, a gente tem nove pontos para jogar, para ganhar, porque a gente pode vencer os três jogos e o Criciúma tem seis pontos, ainda não tem nada perdido, o Ituano também tem 28 pontos, tem mais três jogos. Eu penso que Deus faz milagre, entendeu? É muito difícil, mas é um milagre que a gente está vivo, pode acreditar e os jogadores sabem que está vivo. Que é igual o que o professor Agel falou, ainda não bateu o sino aqui ainda, ainda tem chance ainda para vencer. E pode ter certeza que a gente está trabalhando, está lutando para a gente vencer, primeiramente vencer o Criciúma, a gente vai para lá com muita força, muita força de vontade para a gente vencer, porque lá sim que vai mudar tudo. Ou a gente vence e ainda pensa passar de fase, ou a gente perde o impacto e cai fora do campeonato. Mas ainda assim tem chance, sem dúvida, que a gente está acreditando. Walter, assistindo uma live sua, você disse que não conseguiu dormir depois da derrota contra o Novo Horizontino. No intervalo, já havia demonstrado sua indignação pela forma que o time tomou o gol de empate. De novo, de bola parada. Todos ficam falando aqui nas entrevistas que o grupo é forte, qualificado, altamente técnico, com jogadores experientes e de alto nível. Tudo indígena, estrutura oferecida. Diante de tudo isso, como explicar a atual situação do Botafogo na Série C? E existe premiação estipulada por vitória ou apenas por objetivo conquistado? Cara, a gente cobrou, porque mais um jogo, é igual que eu sempre falo aqui, o Ajao treina todos os dias, bola parada. Treina, treina, e isso é certeza. E o nosso time sabe que a gente treina. E eu fiquei chateado, porque estava no final do jogo. Não é à toa que a gente levou o gol e acabou o jogo. A gente podia, tanto eu, tanto o Irminho mais experiente, segurar a bola lá na frente. E focou isso, entendeu? Focou isso. E o Botafogo, se você for ver o nosso elenco, é muito bom. Tem jogador de qualidade. Se você pegar o nosso time em reserva, jogue qualquer time aí, da Série C, da Série B, pode ter certeza disso. E prêmio, todos os times ganham prêmio como passa de fase. E a gente, sim, tem um prêmio, que isso é em todo lugar. Se a gente ficar entre os quatro e passar de fase, tem um prêmio. E se a gente subir, tem um prêmio especial, que é do acesso. Ok. A outra pergunta. O quanto para você faz diferença ter um armador que consiga dar passes para que você tenha condições de marcar mais gols? E se está faltando para você no Botafogo um meia que dê passes decisivos? Não. A gente tinha dois meias. Hoje a gente tem um que o Xuxa está aí, está sentindo. No último jogo, faz dois, três jogos que ele não joga. E a gente está com o Tavares, que é um baita de um meia, que é um amigo meu. E a gente se dá muito bem fora do campo e dentro do campo fica mais fácil para a gente se trozar. E fora os meninos que tem aqui, o Eze e outros jogadores que podem fazer esse papel de meia. E a gente está bem de meia. Só que o time geral não está bem. Não é um, dois, três jogadores. É geral. Eu penso que o nosso time, a gente teve uma conversa muito boa. Mas uma conversa é três jogos para a gente mudar a nossa vida, cara. Porque se tudo der errado, querendo ou não, você se temba e acaba o campeonato. Entendeu? É difícil e eu tenho que dar o meu melhor sempre. E eu quero continuar aqui e nunca neguei a minha vontade de ficar, a minha vontade de continuar. E só depende da gente. O jogador renova o contrato, é igual que o Arrajau fala. O próprio jogador é o seu próprio empresário. Você bem, você vai renovar. Entendeu? Eu penso que é isso. Eu penso que todo mundo tem que focar agora. Tem três jogos, tentar dar o melhor para continuar aqui. Porque, cara, esse time aqui é um time muito bom. É igual que você falou, tem uma estrutura muito boa. Dá o melhor hotel, o melhor homem, a melhor viagem. Entendeu? Tipo assim, agora depende da gente esses três últimos jogos e ver quem quer ficar aqui mesmo ou quem quer sair. Volta, como é para você comemorar um gol como o seu, novamente, e depois tomar quatro na sequência? É triste, cara. É triste porque, igual eu chego em casa, é triste porque o mais importante é, sempre eu falei, que não é os gols do Walter, é a vitória. Igual, eu dei um passo para o Necto contra o Criciúma, a gente saiu aqui de 3x1, eu não fui gol, mas eu saí muito feliz. Por quê? Porque a gente venceu. Não adianta o Walter, eu já falei aqui, e vocês pegarem, pode, pode, toda a minha entrevista, não adianta o Walter fazer dois gols e perder de 4x2, 3x2. Não adianta nada. Entendeu? Não pense assim, ah, eu fiz o gol, não. Eu podia, ah, fiz o gol, não. Saí puto, saí chateado, não dormi à noite. Fiquei triste pelo professor, que é um cara que faz tudo para a gente, é um cara que dá de tudo, e a gente podia dar um presente para ele, que foi no dia do aniversário dele, e a gente não conseguiu fazer isso para ele. Só que a gente pode fazer isso ainda, tem três jogos, poucos acreditam que a gente vai passar de fase, mas o mais importante é a comissão acreditar e a gente acreditar, porque a gente tem chance ainda. E eu acredito e eu creio em Deus ainda nesse milagre. Walter, após a goleada para o Novo Horizonte, o técnico Argel afirmou que o problema do Botafogo está mais na questão mental do que propriamente na técnica. Você é um dos jogadores mais experientes do elenco, teme que o resultado do último jogo possa interferir na decisão contra o Criciúma, já que uma derrota elimina a chance de classificação? Cara, sem dúvida, essa derrota da gente aqui, a gente não esperava. Porque se você pegar o primeiro tempo que a gente fez, todo o respeito, a gente atropelou o time dos caras. Os caras chegaram a ver, foi no escanteio e fizeram o gol. Foi um jogo mentiroso. Aí no segundo tempo eles fizeram o gol, aí querendo não, o time precisando de vencer, foi para cima e levou mais três gols. Mas, sem dúvida, atrapalha um pouco, mas o mais importante é o foco, que ainda tem chance, é igual que a gente comentou aqui. O Criciúma tem seis pontos na nossa frente e a gente tem nove para jogar. O mais importante é que a gente joga contra o Criciúma, que é um confronto direto, que é seis, pode virar três. Entendeu? Tipo assim, tudo pode acontecer e a gente vai para lá pensando em vencer. Não vamos pensar em empatar e nem perder, vencer o jogo. O mais importante é isso, a gente ir para lá e esquecer os dois últimos jogos. Sempre o jogo mais importante é o próximo. E o próximo é o Criciúma. Walter, como você vê essa provável saída do Neto? E sobre você, quer continuar no Botafogo ou pretende sair ao término do seu contrato? Você já foi procurado para renovar o seu contrato? É o nosso líder, era o nosso líder, nosso capitão, nosso artilheiro do campeonato. E ele tem... a esposa dele está grave, tem a família dele. E o que ele falou foi uma proposta muito boa para ele. Entendeu? E é igual o que o professor Agel fala, ele não vai segurar nenhum jogador. Se o jogador quer... tem coisa melhor, conseguiu coisas melhores, que é melhor para ele, para a família dele, o professor sempre fala, vou liberar. Nunca o Agel segura ninguém, entendeu? E sobre mim, sem dúvida, cara, sem dúvida que eu quero ficar, porque é um time que eu gostei, é um time que eu chego aqui oito da manhã e saio sete da noite. Entendeu? É um time que eu costumo a... Nunca eu fiquei num time feliz e tanto tempo, tanto no clube. Vim de manhã e saio só à noite, porque eu gostei do clube, gostei da estrutura que tem, gosto do treinador, gosto do diretor, gosto do diretor, os funcionários também, gosto de todo mundo e é um time que eu quero ficar. É igual o que eu falo, depende de mim. Tem três jogos, mais a Copa Paulista, para me amostrar o meu futebol. E merecer que eu possa ficar aqui e ajudar esse time no ano que vem, que eu quero também fazer um projeto por tempo, para mim também, junto com o Rupo também, que isso vai ser importante para mim. Sem dúvida, eu ainda não fui caçado ainda para renovar, mas eu estou bem à minha consciência, que meu contrato vai até dia 30 de novembro. e tem esse contrato aí, tem mais sete, oito, nove jogos aí para me jogar e só depende de mim, eu indo bem. Tenho dúvida que eles vão vir conversar comigo para me renovar. Mas também, se eu não renovar, sou muito grato, o Agel, a todos, porque que me trataram muito bem e me abriam as portas. E agradeço a todos, mas se Deus quiser, eu quero continuar aqui mais tempo e fazer mais gol para o Botafogo. E aí